No mais, amigos, eu estou aqui ao lado do prefeito Ação Gonçalves. Para aqueles que são usuários do serviço do Trui, há uma possibilidade de se alterar essa rota, de ficar suspensa esse serviço? Como é que está? Quanto ao Trui, será mantido. O Trui, normalmente, nada muda, apenas já foi comunicado pela MT, a empresa, de que tem que ser feita higienização dos ônibus pelo menos duas vezes ao dia, com documentação dessa higienização, para que nós possamos ter a segurança de que os veículos que transportam a nossa gente não sejam um veículo transmissor de doenças. É o Eusébio no combate ao coronavírus. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui.